Vindo o Kleber, jogos de navegador que fizeram parte da minha infância E fala gamer! Quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer na internet Era jogar jogos de navegador, né? E aí hoje eu tava pensando, pô, será que aqueles jogos ainda existem, cara? Porque eu lembro que alguns anos atrás o Java parece que ele deixou de ter suporte Uma parada tipo assim, o Java deixou de existir Não é Java, seu animal É Flash É Flash, jogos que rodavam em Flash Pô, será que existe algum site que tenha aqueles jogos de Java que eu jogava naquela época? Mano, eu achei O nome do site é Jogos360 E ele tem vários joguinhos clássicos em Java E não só jogos clássicos, mas eles têm os jogos mais atuais Tipo, Stambon Guys, tá ligado? É? Eles têm uns clones aqui de jogos atuais, só que tudo fodido, tá ligado? Pra rodar no navegador E aí, dentro desse site, eu encontrei a aba Jogos Antigos do Freeve Freeve, pra quem não sabe, era um site tipo o Click Jogos, né? Eu acho que o Click Jogos era o mais famoso naquela época Que tinha vários joguinhos de navegador, né? Vários jogos que rodavam em Java E aí eu bati o olho nisso aqui E vi vários jogos que eu joguei na época Que eu lembrei que eu jogava, tá ligado? E aí, o que eu vou fazer no vídeo de hoje é rejogar esses jogos Pra ver se eles realmente eram bons Ou se é só na minha mente, né? Na minha memória afetiva que eles eram tão legais assim, cara Eu não vou jogar todos os jogos dessa lista aqui, né? Pelo amor de Deus Eu vou jogar só os jogos que eu joguei mesmo E vamos lá, cara O primeiro que eu separei aqui é o Apple Shooter Você que é mais velho aí na internet, né? Deve lembrar desse joguinho aqui E esse joguinho aqui é muito simples, cara Porra, eu joguei esse jogo pra caralho, pô Porque dá pra acertar o gordo, tá ligado? Ele é legal ali, ó Com arco e flecha na mão E tem um outro gordinho calvo ali com a maçã na cabeça É o que você tem que fazer é acertar a maçã Eu errei, vamos lá Tem alguma coisa esquisita aí mesmo, viu? Tem alguma coisa esquisita aí mesmo, pô Porque, na primeira alternativa ele teria dito que ali era o Léo, hein? Ó, agora eu vou acertar Ó, pera Acertei a maçã Aí agora ele vai aumentando Ele tava em 20 feet Agora foi pra 25 feet Que eu não sei quanto que é isso em metros Porque só americano usa essa porra desse feet Fute, tá ligado? Mas enfim, aí vai ficando cada vez mais Tô cargado, mano A corda fica embaixo do braço, a flecha É difícil você ter que calcular a trajetória da flecha sem matar o gordo Acertei Tá jogando bem demais Caralho, isso é muito bom É, então Eu lembrava Eu lembrava Aí o que acontece? O jogo volta pro início, cara Eu vou tentar ver aqui qual o máximo que eu consigo fazer Cara, que da hora que isso ainda existe, cara Pra quem é mais novo aí, né? Que tá acostumado com jogos da Steam Free Fire Na cara, cê tá na cara agora Na cara Não faz ideia do quanto que esse jogo simples aqui me divertiu, cara Eu passava horas na Lan House Na época eu nem tinha PC Eu ia pra Lan House E ficava jogando essas coisas, cara Que era o que eu tinha de diversão na época, né? E depois quando eu ganhei meu PC Mano, um dia Um dia Como era o nome? Era Não era barra de box Não vou lembrar como era o nome Era um joguinho de música Não vou lembrar como é o nome Era muito foda Vou jogar qualquer din live Ele não aguentava nada Ele só rodava tíbia E aí o que eu mais joguei foi esse joguinho de navegador, mano Ô, tô indo bem, cara Já tô o quê? 50 feet? Ó Nossa senhora Eu ganhei o máximo que eu consigo, cara Cara, quase pegou na cabeça dele Olha isso Cara, isso aqui era muito pica na época Ah, errei, errei Mas tudo bem Tu pode errar Tu não pode acertar ele Aê, boa Acerta a cabeça logo dele Já foi já, pô Lá deu 10 Tá Acerta logo a cabeça dele aí, barão Eu não lembro até onde vai não, tá? Eu não sei se é infinito esse jogo Ou se tem, tipo, uma distância máxima Ô, agora eu tô errando bastante, velho Tá, bota mesmo, cara Acerta mesmo, cara Aí Aí, beleza Na cabeça agora Ai, quase acerta na cabeça dele, velho Joga aí, barão Já foi, já Level 12 Já gerou entretenimento nesse jogo, já Level 13 Vambora, vambora Level 14 Ô, mano Eu sou muito pica nesse jogo Até hoje eu sou foda Eu só fui eu falar Eu errei dois segundos É, então 3 Aceitei no olho dele, merda Enfim, vamos pro próximo jogo Senão eu vou ficar 2 horas jogando essa merda E o próximo jogo Eu acho que foi o mesmo desenvolvedor Que fez o Apple Shooter Que é o Gunblood E por que que eu acho que foi o mesmo desenvolvedor? É porque é muito parecido com o Apple Shooter Aqui no início você escolhe teu personagem Eu vou com esse mascaradozão aqui Porque ele parece ser pica E, ó É uma batalha, né? É um batalha não É um duelo de velho oeste, tá ligado? Tu coloca a sua mão Aqui no... Ah, eu joguei, joguei 3, 2, 1 e... Toma, toma Pronto É isso, cara Ó, vambora 3, 2, 1 e... Ah, merda, calma Tirou, tirou Tirei antes do tempo 3, 2, 1 e... Toma, toma Toma E é isso, cara Tu vai indo E vai mudando de fase, né? Vai mudando Os caras que você duelam Inclusive esse daqui É o gordinho lá Cara, esse jogo aqui Eu joguei muito mais Do que aquele primeiro, véi Oxi Ah, tá Eu tenho que acertar as garrafas Ô, mano É difícil, véi Ah, pô Ah, eu tô vivo ainda Ah, mentira Eu morri Aí volta desde o início Ô, mano Aquele da garrafa ali é difícil Toma Cara, ele tomeu Tirei na cabeça É, váro do outro lado Vambora Ih, vou tirando a mulher Será que eu sou macista? Toma 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 Cara, não sei Por que eu não tô morrendo, véi Eu tô tomando Tirei na cabeça Eu não morro Ah, isso aqui é fácil Vambora Toma Toma É só mirar com o mouse Não tem erro, né Ó, aqui agora Agora na perninha Aí, porra É muito satisfatório, cara Vocês não estão entendendo É muito satisfatório jogar isso Eu não sei se é tão satisfatório ver Mas jogar é muito foda 3, 2, 1 e Ah, atirante do tempo 3, 2, 1 e Ah, atirante do tempo de novo Precoce, precoce 2, 1 e Toma, toma, toma Toma, toma Morreu? Eu morri Cara, peraí Eu morri Round de 5 completo Não, ele passou Eu acho que eu matei ele antes dele me matar Eu dei o tiro antes Mas olha só a minha barra de HP, cara Eu acho que eu morri 3, 2, 1 e Ah, perdi Merda Aí volta pro início É isso, ó E outra parada que eu lembro É que tá vendo aqui embaixo Que tem cheat Você podia usar cheat nesse jogo, velho Como, por exemplo, tem um no hit Que você se torna invencível Tu não toma hit nenhum No hit Vamos ver se vai funcionar Vamos ver Não vou atirar, não vou atirar Ah lá Caralho, eu nem tiro sangue de mim, cara Aí eu venho aqui agora e Acabou E é muito gostoso isso, cara Eu me senti um deus, velho Ó, ó Na perninha No bracinho Na cabecinha Tá ligado Caralho, deixa eu ver quais fizeram os outros cheats, cara Que eu não lembro More ammo Eu tinha munição infinita, provavelmente Eu acho que é isso More ammo Vamos ver se é isso É isso, ó Eu tenho munição infinita Eu posso atirar o quanto eu quiser Cara, dá pra transformar numa metralhadora essa porra Quer ver, ó Nossa, ele morre muito rápido Ele morre muito rápido, cara Mas tu também quase morre nessa brincadeira Aí, vou ficar só atirando Agora acerta a garrafa Eu só acertei uma Eu só acertei uma Eu só acertei uma Caralho, eu sou muito ruim Round 3 de 9 Vambora, vambora Agora eu venço Agora, opa 3, 2, 1 e Tome-lhe, mulher 4 de 9 Vambora, eu vou chegar no 9 Toma Com cheat assim é fácil, né Com cheat é fácil, pô Fácil pra caralho, ó Ah, merda Perdi Ah, não, perdi não 5 de 9 Bora, bora Acho que é uma fase bônus Quase que eu morri ainda, cara Com cheat Mano, se eu perder isso aqui com cheat Eu sou muito ruim, cara Bora, munição infinita Tá, 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 tá Ah, tá de luz pombo Tá de luz pombo Mas tu também acertou 2 Essas fase aqui são bônus Então, tipo, foda-se se eu perder, tá ligado? Tá de luz pombo 7 de 9, vambora Ah, bichão, montando o seu cara tirando Tá, fecha aquele cara ali Era bom, viu Tá, venci 8 de 9 Só mais 2, hein Toma Agora, hein, agora Ah, é da faca Caralho 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 Jogou, jogou, jogou Foi bom, foi bom Eu fui bem até Agora 9 de 9 Esse cara quer o mais pico Eu lembro dele É porque a fase 9 é ele, né Matou Ganhei, ganhei o jogo Ganhei o jogo, galera Usando chip Usando chip Usando chip Porra, não lembrava dessa parte Mas enfim, esse foi o Oxi, já? Ah, não Tem mais, tem mais, vamos Ah, esse eu joguei Achei legal Que se eu não me engano Ele tinha um nome em português Mas eu não lembro E eu não joguei tanto esse jogo Eu achava ele meio chatinho Tá ligado? Porém, ele fez parte da minha infância Eu joguei ele também Mas eu gostava mais de jogo De troca de tiro E essas paradas, velho Vamos lá Basicamente Os clientes vão vir Pedindo um drink E eu tenho que fazer O foda é que eu não falava inglês na época Eu só jogava qualquer merda, cara Ó, vou botar limão Na bebida Tá ligado? Tônico Calma, eu não lembro como faz Ah, tá, coloque Ó, eu seguro pra ele colocar Eu tô colocando o que? Eu nem sei que porra é essa Ah, o copo tá enchendo Beleza Agora bora adicionar um limão Cara, eu só Pera, eu só adicionei O limão É isso E agora o gelo Beleza E agora eu vou botar essa porra aqui Oxe, esqueci de ter Vai derramar, vai derramar Vai derramar Agora eu vou balançar Eu vou balançar Cara, isso tá um nojo Isso tá um nojo O cliente vai odiar essa merda Tá, bosta, velho Eu tinha a memória falsa desse jogo Explodeu Eu esqueci que eu não posso balançar Eu não posso balançar muito Puta que pariu Tá Vamos tentar de novo Tá, vambora Esse eu nunca joguei não Tônica Eu tava jogando esses dias no VR, tá ligado? Um jogo parecido com esse aí Mó legalzinho Agora eu vou botar Mas eu não passei do tutorial Porque tá em inglês Vamos ver Hum, suco de laranja Perfeito Agora eu vou pegar um limão Cara, não tem como cortar o limão, velho Eu não lembro Taquei o limão Agora gelo E agora eu vou balançar Tá bom Pronto, tá ótimo E agora eu vou servir Ah, eu que bebo Oxe, era pra ele Ué Oxe, era pra ele Cara, eu tava com a memória muito falsa na minha mente, cara Cara, eu tô tipo o David Jones jogando Resident Evil Matei o cara Ali na minha cabeça os clientes Não tinha um jogo 2 disso, não? Que o cliente vinha pedir, cara Eu lembro dessa porra Peraí Aqui, ó Eu joguei esse aqui também, eu acho Que o cliente vinha e falava do jeito que ele quer, tá ligado? Será que eu misturei as memórias, velho? Enfim, esse jogo é basicamente isso Eu vou tentar fazer um drink gostoso Ó É porque eu acho que eu botei bastante álcool também, né? Vou fazer o simples bem feito Agora eu vou botar a tônica E agora gelo E agora balança É isso Pronto E agora eu vou servir pra ele beber Ele não vai gostar de novo Ele não vai gostar O cara não gosta de nada também Esse aqui era um maneiro, cara Cada combinação que você fazia Tinha uma animação diferente, tá ligado? Isso que era foda Mas enfim Esse aqui era o que eu menos gostava de jogar E vamos pro próximo Quem é dessa época Com certeza lembra Esse era bom Esse era bom Esse era bom mesmo Os meus jogos favoritos Eram os jogos de bonequinho de palito Ó, vambora Começar o jogo Deixa eu ver se eu lembro dos controles Eu não lembro dos controles Eu não lembro dos controles É o S que pula É o S que pula Tá, pera, calma Tá, o S que pula Beleza Cara, é muito bem feito, velho Apesar de ser um jogo simples De boneco de palito Em plataforma Ele é muito bem feito, cara Caralho, é muito pica Eu achava muito foda Esse parkour que ele fazia Ai Vambora, vambora Calma, calma, calma Eu não lembro Como é que eu faço Pra poder cair ali Calma É só ir reto, boy É só correr Beleza, beleza Aí Cara, é basicamente isso É um jogo de plataforma Tá ligado? Eu lembro que tinha um de Stickman Que era muito mais foda que esse Que era o Stickman Fight, eu acho Que tinha luta, tá ligado? Era muito pica Ai Tome-lhe Entrei na portinha Outro level Eu joguei isso Do Stickman Fight também, eu acho Caralho Mas tu é boa, hein? O Super Meat Boy Tá ligado? O Super Meat Boy Não sei, não joguei, não Cara, é basicamente isso Eu sei qual é o jogo, mas não joguei Porque é só um jogo de plataforma E se eu me empolgar Eu vou ficar um tempão Jogando essa merda também Igual os outros, né? E é isso, cara Esse foi o Fence Pants E agora Vamos pro próximo O jogo mais famoso De todos esses clássicos Que era o Happy Wheels Esse eu gastei Esse eu gastei Eu conheci o Ted Eu conheci o Ted Jogando Happy Wheels O Ted jogava Happy Wheels e tal Eu só ficava assistindo, tá ligado? Era no tempo que ele tinha O Adalberto O Swag A Bettina Porra, era bom Esse tempo era bom, hein? Esse tempo era bom Essa porra Meu Deus Já Meu Deus Ficou só um pedaço Do meu corpo ali, cara Eu demorei muito Tá, vambora Eu tenho que sair voado Demora de novo É muito rápido Tá, vambora Start level de novo Vambora Tem um bichão vindo atrás de mim Meu Deus É muito rápido Ave Maria É que tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Não tem como Esse level aqui Não tem como, véi Não tem como Deixa eu ver outro level aqui Pelo amor de Deus O Happy Wheels Eu não cheguei a jogar tanto Eu via mais o PewDiePie Jogando na época E outros YouTubers também Eu gostava de ver mais o Happy Wheels Pelo YouTube Do que de jogar em si Tá ligado? Eu morri Eu lembro que tinha umas fases Bem merdas, né, cara? Porque Eu acho que tinha fases oficiais Mas algumas delas Era feita pela Pela comunidade Então tinha muita coisa ruim Ó, vambora O que é isso? Oxe, o que aconteceu? O que é isso? O que foi isso? O que aconteceu? Calma Calma Por favor Tá, eu não posso Atropelar o moleque Beleza, já entendi Vambora Cara, como é que eu Passar desse merda? Ele só queria um amigo Ele só queria um amigo Ele queria alguém pra jogar Ah, tá no cemitério Passei, beleza Devagarzinho, devagarzinho Opa, 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 opa Aranha boqueteira Bati no tronco da árvore Puta que pariu O tronco da árvore que bateu Vambora, passei do moleque Que é o mais Mão, filha da p... Vambora, vambora devagarzinho Ai, meu Deus Tem corpos Corpos putrefatos Na minha frente, galera Aí agora tem que cair aqui Beleza Ó, aqui também Tô indo bem, galera Tô indo bem Até agora Morreu Poxa Vai pega, vai pega Agora tá tranquilo Opa, opa Que porra é essa? Que porra é essa? Levou a bicicleta Enfim, esse é o Happy Wheels, gente Esse jogo que eu não joguei tanto na época Ele era conhecido no YouTube Como o jogo mais difícil do mundo Porque era isso aqui o jogo É, tá diferente na real, hein Eu acho que eu tô com a versão mais nova do jogo Calma aí, tá errado isso Tá errado isso O jogo mais difícil do mundo que eu jogava era esse aqui, ó Era esse fudido aqui É isso aí Ah, pô Na thumbnail do bagulho tá a versão clássica Aí quando tu vai jogar é a versão nova Que merda é essa? Ah, galera As coisas evoluem, né O objetivo é tu chegar com o seu quadradinho verde Lá naquela porra amarela ali, tá ligado? Esse jogo aqui é mais recente do que os outros Teve muito youtuber que fez vídeo disso Até hoje eu acho que ele é bastante jogado Morri Era péssimo Alguém joga nesse jogo que eu não lembro Eu tenho certeza Isso aqui é opcional, né Pegar essa moedinha Eu acho que é opcional Então pau no cu da moedinha Pau no cu da moedinha Gente, eu não vou conseguir Eu vou passar raiva nessa merda Cara, eu não tava passando a primeira fase Eu sou muito ruim em jogo e tem que ter paciência Eu não tenho paciência Ai, meu Deus Calma Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Sai daí, sai daí Sai, morreu, morreu Eu não vou conseguir Ele não vai, ele não vai Peraí, galera, peraí, galera Não é possível, cara Eu acho que a era dele pra passar Eu não tenho paciência, cara Eu pra jogar Mario Nossa, eu sou horrível no Mario Porque eu não tenho paciência Aí, aí Aí, aí Passou, passou Consegui, consegui Uma fase, uma fase Nem vou tentar a fase 2 Foda-se que eu não quero passar raiva Hoje eu não quero passar raiva, cara E o próximo jogo Era um dos gêneros que eu mais gostava Que é o Stickman Fighter Epic Battles Aí, ó Eu não sei se é ele Tem um de One Piece que eu gostava, bicho Esse que eu jogava, tá Eu jogava um Stickman Fighter Deixa eu ver aqui, ó Só de olhar eu vou lembrar, véi Eu jogava esse daqui Eu acho que essa era a thumbnail dele Que era muito foda Mas eu acho que é a mesma vibe Ó, eu não tô lembrando desse menu Então eu acho que não era esse Tá, como é que eu bato nas pessoas? É só clicar pra frente Eu não lembro Ah, não era esse Não era esse Ah, que feio, cara Não, que horrível Deixa eu tirar isso Pelo amor de Deus Deixa eu ver se eu acho a imagem dele Será que é uma memória falsa? Ele nunca existiu Eu lembro que ele era assim, ó O Stickman era preto E tinha sangue, assim As espadas, assim Era muito foda, véi Será que não existe mais? Ah, gente Não tô achando Vai ver Era uma memória falsa Da minha mente, tá ligado? Mas tem um Super Stickman Fight Que eu jogava que era no celular Isso era legal Agora no PC Esse foi o Stickman Fight, véi Eu não achei o original que eu jogava Que pena Será que isso é uma memória falsa, véi? Me digam aí nos comentários Eu lembro que você matava os inimigos E os corpos deles continuavam no chão E aí depois de, tipo, 5 minutos Depois de você matar 50 caras Os corpos dele iam se amontoando, tá ligado? Isso não é uma memória falsa Eu acho que é um bagulho desse mesmo Isso é uma memória falsa Mas é que Esse foi o álbum dos cascos Que eu joguei hoje Cara, tinha muito mais jogo Eu lembro que tinha um Que era de um cara Que ele corria de um Do boi Tá ligado? Era um boi seguindo ele E aí ele ia pulando nas plataformas Enquanto o boi ia destruindo a porra toda, cara Bonitíssimo, esse jogo Que jogo bonito, né? Bonitinho, gostei Tá, dá um pau no teu rabo Valeu, fã, um pau no teu avô Deixei, se você pega Escreva no canal com a boca Dá uma pau Lembra que eu tenho outros dois canais Que é o Kleberiano e o Kleberiano Se inscreve lá Gostei, me diverti fazendo esse vídeo, cara Tinha muito jogo de navegador Que eu jogava Só que eu não lembro os nomes Eu só consegui achar aqui Os que apareceram pra mim, né? E eu falei, ó Esse aqui eu joguei Esse aqui eu joguei Eu lembrei Se vocês gostaram e quiserem Eu trago a parte 2 desse vídeo Valeu, falou, é nóis E até o próximo vídeo Cabam, cabam Cabam!